Música Olá, tudo bem? Eu, professor Bonfim, estamos aqui para darmos prosseguimento aos exercícios do Enem. Mas antes que eu me esqueça, não esqueça você de visitar a nossa página no YouTube, e nem por Matheus Prado. Beleza, vamos agora ao exercício. Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a Reit Plans Bioenergy inaugurou uma biorrefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suíça em Gormon, Oklahoma. A refinaria converte a gordura de porco juntamente com o óleo vegetal em biodiesel. Ah, vamos ver a folha. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, a massa da banha necessária em quilogramas será de aproximadamente... Ora, temos aqui uma regra de três simples. 14 vezes 10 elevado a sexta quilogramas corresponde a 112 vezes 10 elevado a sexta milhões de litros. É o que fala o exercício. Como eu quero saber 48 milhões de litros? Ora, uma regra de três. 14 vezes 48 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a sexta. Esse 10 elevado a sexta com esse eu já corto. 14 vezes 48 dividido por 12 parece um número tosco, mas não é. Isso daqui vai dar exatamente 6. Basta pegar isso aí simplificando antes de sair multiplicando que nem louco, hein? Vai dar 6 vezes 10 elevado a sexta, ou seja, 6 milhões de quilogramas. Isso nos dará alternativa A, a de amor, a de meigo, a de um exercício fácil, simples. Não tem trauma nenhum. Beleza, pessoal? Não se esqueça de visitar o nosso site www.guienem.org.br Lá temos materiais ao seu dispor que você poderá estar comprando, adquirindo ele e você poderá estudar de uma forma muito mais eficaz, muito mais segura, no conforto do seu lar. Tudo bem, pessoal? Beleza? Um beijo, um abraço. Até! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma